você encaixa encaixa lá e aperta para baixo e roda aperta para baixo e roda já pegou rosca já olha como preenche rapidinho quando eu coloco essa pecinha aqui e aperto aqui eu prendo a agulha aqui atrás aí quando eu puxo ela puxa a agulha aí é onde abre o leque aqui na frente para mim sai mais tinta entendeu pessoal olha como preenche rapidinho com força está limpinho perfeito, até bonita de ver olha que belezinha funciona certinho você aperta e ele está livre ele está solto parece que você estava afogado e desafogou entendeu a ferramenta ficou lindo demais agora para trabalhar vocês vão ver como é que vai terminar agora rapidinho eu sou o Eduardo Big Tom e esse é o canal grafite e letreiros aqui você aprende a trabalhar com comunicação visual e se você quiser aprender com mais rapidez e fazer parte do grupo de alunos no whatsapp clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário do vídeo ai eu esqueci a gasolina de novo essa daqui vai acabar oi Ai que legal Ai que legal Nada que eu fizer aqui agora vai dar seca Aqui agora é só tinta Legal se tiver um carro Um carro desses mais caro parado Por perto E acontecer um negócio desse Aí que fica legal Entendeu Cuidado que tem que ter E as vezes você fala Ai eu vou ganhar 300 conto por dia E se suja aquele vidro Se cai tinta Lá dentro da loja Com roupa e tudo Entendeu Nunca chega a primeira aqui na lateral da letra Sempre no meio A primeira espirrada De tinta tem que ser aqui no meio Sempre olha de frente Que você vai entender o risco Como é que ficou torto Eu estou achando que ficou bom E não ficou bom Agora ficou Aqui ó E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já tinha pensado nisso Se inscreva no canal 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 Agora ficou bom E aí 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 naquelas nessas nesses pontinhos coloridos em algumas cores eu vou dar uma reforçada na nos pontinhos para terminar tudo sujo e aqui tem uma pecinha aqui já tem uma pecinha tá vendo ó de plástico um anel né de vedação né isso aqui com o tempo não tem jeito entendeu esse aerógrafo que eu tô trabalhando aqui acho que já faz uns uns três ou quatro anos que eu tenho ele eu tô pra comprar outro essas pecinhas vamos colocar dentro da de uma vasilhinha com água com água não com gasolina e pra gente poder amolecer um pouquinho passar o pincel vai ser esse pincelzinho aqui sim ó o pincel tá muito molinho mas vai ser esse mesmo pra soltar aqui a parte de trás é só soltar aqui ó só esse aqui ó esses outros dois aqui não precisa mexer soltar só aqui pra tirar a agulha termina de tirar tira todo o conjuntinho e aí você tira o gatilho e tira uma pecinha uma pecinha que fica aqui que a alavanca do gatilho no caso ela fica lá dentro ela fica desse jeito assim ó olha só como que ela fica ó a agulha passa dentro dela desse jeito ó entendeu conforme o gatilho puxa ela pra trás ela que empurra essa esse conjuntinho aqui ó ó ela que faz isso aqui ó certo não tem erro ó ó ó ó ó ó ó Olha, tudo sujo Tudo sujo, muita tinta, né? Essa daqui eu não vou nem tirar Tem uma pecinha ali na biqueirinha Essa daqui Essa daqui, se você quiser tirar ela, ela também sai Essa aqui Mas eu acho que eu não vou tirar Ela não Deixei ela ali por enquanto E aí Essa daqui é muito, muito mole E aí E aí E aí E aí Ali também Ali também tem um anelzinho de vedação Daqui a gente vê ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se tiver gostando do vídeo Não esquece de deixar o like, hein galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O pincel é muito mole. Vou arrumar um outro pincel melhor para fazer essas outras, passar nessas outras pecinhas aí. Tem um lá, aquele que a gente estava usando lá no carro, lá na caixa de ferramenta. Aquele lá que está bom para fazer isso aqui. Vou ver se eu acho o outro aqui. Peraí. 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 Sujeira de tinta de muito tempo enroscada ali. Tinta de muito tempo. Para tirar essa ponteirinha aqui, o alicate segura aqui e vira. Não tem necessidade de tirar ela agora. Se você olha contra a luz, você vê os furinhos. Olha contra a luz que você, com a ajuda da agulha, você consegue às vezes, se tiver algum... Tem três furinhos. Só que tem que tomar cuidado para não estragar a agulha, entendeu? É só para tirar alguma impureza. Porque a agulha é frágil. A agulha é frágil. Passagem de ar. Você olha contra a luz, você vai ver que está limpinho. Olha lá, os três furos das laterais e um no meio. A agulha é frágil. Que é esse que sai aqui. Tem duas pecinhas, a ponteirinha e essa que vai aqui. Vai atrás ali. Ela dá o aperto na agulha. A agulha é frágil. Um anelzinho. Saiu, sei lá. Um anelzinho. Não era para ele ter saído não, viu? A pontinha do prego, a pontinha do furadorzinho. Ajuda muito. Olha a sujeira que ele tira. Eu deveria ter terminado aquele serviço. Só que aí é até bom fazer essa limpeza agora. Se eu terminar o serviço aí eu não limpo. Entendeu? Também já faz muitos, muitos serviços que eu não, que eu estava usando, que eu estou usando o aerógrafo. E num... Olha só o anelzinho. Olha a mangueira. Vai aqui. A agulha vai aqui. A agulha vai aqui. A agulha vai aqui. Conforme você aperta essa peça, quanto mais apertado, mais a agulha fica presa. Se você apertar muito, você não consegue fazer esse trabalho aqui com ela. É uma regulagem que tem aqui, para não deixar a tinta entrar para trás aqui. A agulha vai aqui. Certo? Vamos... Essa parte está limpa. Essa parte ela já pode ser colocada aqui. A agulha vai aqui. Você encaixa, encaixa lá e aperta para baixo e roda. Já pegou rosca já. Tomar cuidado para não cair essas pecinhas. Se cair no chão, para procurar... Dependendo aqui, se fosse aquela pecinha de... O anelzinho, aquele anelzinho, se ele cair no chão já era. Depois não acha mais. Dependendo do lugar que tiver. Dependendo do lugar que tiver. Olha lá. Já apertou. Se não fica... A agulha nem passa, entendeu? Vamos montar o outro primeiro. Depois a gente coloca a agulha. Deixa eu limpar essa... Essa pecinha aqui. Tem uma outra orelhinha ali dentro. Que vai ali na... De trás do gatilho. De trás do gatilho. Tchau. 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 bem limpinho esse vai aqui esse aqui a gente está sempre limpando, toda hora tem que limpar temos mais essa essa orelhinha que vai aqui de trás do aqui dentro aqui de trás do do gatilho tem que limpar o máximo que puder porque se ficar tinta ele suje de novo rapidinho se ficar um pouquinho de tinta grudada ali logo depois através daquele grudadinho de tinta vai vai sujar de novo esse aqui vai aqui com essa esse rasguinho para baixo porque tem um parafusinho aqui para controlar esse olha lá o parafusinho que tem aqui encaixa lá naquele rasguinho esse daqui vai aqui e esse aqui ele vai aqui que eu tenho a agulha uma mola que volta ela eu vou voltar e segurar e colocar essa pecinha aqui essa pecinha aqui ela é ruim de colocar põe com a barriguinha virada para frente olha lá já foi você coloca ela de lado e vira ela com a barriguinha virada para frente passa a agulha no meio dela olha lá essa orelhinha tem que ficar para cima aqui acho que a barriguinha está errada pessoal a barriguinha para trás viu barriguinha para trás pessoal deixa a ponta da agulha só antes de antes de passar o gatilho só para segurar aquela pecinha ali agora você vem com o gatilho aquela parte ali é mole está vendo você tem que deixar ela retinha para ela cair lá no buraco certinho será que foi acaba de chegar a agulha aí agora ela não não sai mais foi eu acho que foi foi pode soltar olha aquela pecinha ela está bem aqui está vendo ela que puxa essa peça para trás quando você puxa o gatilho para trás aquela pecinha que a gente colocou ali com a barriguinha para trás ela puxa essa peça aqui que está prendendo a agulha essa peça prende a agulha aqui quando eu coloco essa pecinha aqui e aperto eu prendo a agulha aqui atrás aí quando eu puxo ela puxa a agulha aí é onde abre o leque aqui na frente para mim sai mais tinta entendeu pessoal está limpinho perfeito até bonita de ver olha que belezinha funciona certinho você aperta ele está livre ele está solto parece que você estava afogado e desafogou entendeu a ferramenta ficou lindo demais agora para trabalhar vocês vão ver como é que vai terminar agora rapidinho que aula hein pessoal na internet você pode procurar na internet inteira não é porque eu estou falando que eu sou melhor não essa aula aqui poderia ser pode ser muito melhor para um cara especialista que gosta de mexer com essas coisas mas é difícil de achar uma aula igual a essa que é aprofundada e mostrando detalhe por detalhe como que a limpeza a fundo beleza meus amigos valeu a intenção é ajudar o máximo de gente que a gente puder eu ajudar você e você ajudar as pessoas que vão te procurar entendeu porque é assim que funciona o mundo beleza meus irmãos valeu o que é isso o que é isso é isso é isso Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Aí depois de ter dado a segunda demão E aí Se inscreva no canal E aí Tudo certo De 840